Fala rapaziada, tudo jóia, tudo bem com vocês? Pessoal, um vídeo aqui falando sobre mexida, torneios, sobre visão que as pessoas geralmente não tem. Por que eu vou gravar esse vídeo? Esse vídeo, pessoal, na verdade foi alguns áudios que acabou sendo copiados, mandado para outros grupos, de um grupo onde eu e mais alguns amigos estavam conversando sobre mexida, sobre torneio, sobre algumas visões que geralmente o pessoal deixa passar, tá? Então, como esses áudios vazou e em menos de 15 minutos estava em vários grupos, várias pessoas me procurando. Olha, bom, tem um cara lançou teus áudios lá. Cara, muita gente a favor, alguns contra, mas a maioria estão a favor, cara. Você tem razão, parabéns pela sua visão, não sei o que e tal. Então, pessoal, um desses grupos teve um cara que também tem canal no YouTube e falou Porra, gostei da visão, vou fazer um vídeo sobre isso. E aí o cara me veio correndo, falou, bom, tem um cara que vai copiar teus áudios, cara. Então, se for para lançar um vídeo, lança você. Ele vai apenas te copiar. Então, pessoal, já que meus áudios vazou e vão copiar como sempre, aí eu vou eu mesmo gravar a tela, os áudios originais para vocês verem. Eu não vou colocar aqui as conversas das outras pessoas, porque eu não tenho a permissão delas e também não quero expor elas, tá? Mas a gente estava conversando em um determinado grupo, um grupo de criadores, de pessoal que puxa. Eu não puxo, vocês sabem, mas o pessoal lá sempre vai para torneio. E a gente estava conversando sobre esse tipo de coisa. Beleza? Então, vamos lá. Vou colocar os áudios para vocês. Espero que vocês peguem a visão. Pare de se iludir, tá? Pare de se iludir. Mas, vamos lá. Exato, exato. É diferente você conversar com quem entende. Você faz a mexida para o passarinho, a primeira vez não deu certo, não quer dizer que você tem que desistir da mexida. Você tem que insistir de novo, até porque você não sabe. Às vezes, o dia do passarinho está ruim. O passarinho é igual gente, cara. Tem dia que não está bem, não. Tem dia que não está bom. Tem criador experiente, cara, que quando vai puxar o passarinho, que ele separa da mexida, que ele dá uma olhada no passarinho, ele já percebe que o passarinho não está bem, cara. E já volta para cá, nem põe, nem põe, nem estica o passarinho. Entendeu? Eu não sou muito de andar em torneio, não, mas eu já andei. Então, tipo assim, porra, velho, custa nada você observar as coisas. O cara quer fazer um passarinho de uma média regular, normal, quer fazer um fenômeno. E acho que é a mexida que vai fazer o passarinho fenômeno. Mexida é só para dar uma garantia, para dar uma firmeza no passarinho. O passarinho é entrar firme. Para firme é segurar o passarinho, o passarinho vai aguentar porrada. A mexida é para isso. Os caras não, os caras acham que a mexida vai fazer o passarinho cantar mais. Ele não vai cantar mais do que o que ele canta. Só vai cantar o que ele canta. A diferença é que tem passarinho que vai aguentar mais tempo e o passarinho vai aguentar menos. E a mexida é para isso. É para fazer com que o passarinho tentar, pelo menos, fazer o passarinho aguentar mais. Aguentar mais porrada, aguentar mais pressão. Ele não, na cabeça dele, ele acha que se ele tem um passarinho que canta cinco cantos por minuto, vou fazer o mexida que o bicho vai dar vinte. Não vai dar vinte por uma nenhuma. Ele vai continuar dando cinco. Agora, ninguém sabe se ele vai aguentar cinco o tempo todo. Se ele não quebra no meio do caminho. E isso, tem um passarinho que ele rende um pouco mais, dependendo da mexida. Porque, na verdade, as mexidas anteriores não tinham puxado o máximo do passarinho, né? Todo o potencial do passarinho. Então, às vezes, quando você acerta, ocorre do passarinho render um pouquinho mais. Mas, quando eu falo render um pouquinho mais, tem gente que se ilude. E acha que o passarinho vai dar três vezes mais do que o que ele dava. Não, rendeu um pouco mais, ele vai ganhar ali vinte cantos. Trinta cantos no resultado final, ele rendeu mais. Vinte cantos já é uma diferença boa. Por um canto você perde uma colocação, imagine dez, vinte cantos, trinta cantos a mais. Mas tem cara que acha que vai fazer uma mexida, passarinho que o técnico finaliza com cinquenta, vai dar duzentos. Aí, nunca na vida dele. Infelizmente, nunca. Tem cara que é complicado, mano. Tem cara que é complicado. Mas sabe o que é pior? Esse tipo de gente que acredita nessas ilusões, cara, são os piores que tem, cara. Que você tenta explicar, os caras não entram na cabeça deles. Não entram, não entram, não entram. E a maioria desses caras são aqueles caras fanáticos, entendeu? Escolhe um canal do YouTube ou escolhe um criador para ser fã. Aí, baba o ovo daquele cara. Pô, você não tem que babar o ovo daquele cara. Você tem que fazer o seu. Você tem que conseguir o seu resultado. Não é babar o ovo do resultado do outro, não, pô. O cara que é bobo, mano. O cara que é bobo, mano. Muita gente diz, pô, vou levar o passarinho e vou fazer a mexida que fulano fez no passarinho dele. Mano, o passarinho dele é um, o seu é outro. Às vezes, é exatamente a mesma mexida que você faz no dele. Na grande maioria das vezes, não dá certo no seu. Por quê? Porque você tem que adaptar a mexida para o seu. A mexida é individual. Não existe mexida milagrosa. Existe o básico. O básico se encaixa em quase todos. Tem algumas exceções. O básico, normal. Você faz aí a mesma mexida para 10 passarinhos. Você vai ver que uns vão ter um bom desempenho. Outros desempenham mais ou menos. Esse que teve o desempenho mais ou menos, você tem que parar para observar. E aí, você mudando alguma coisinha, você acerta. Mas você tem que observar. E tem que tentar. Os caras aqui é milagre. Os caras não acertam e querem perguntar a tu. Como é que eu acerto aqui? E tu conhece o passarinho do cara? Entendeu? É complicado, velho. Tem uns caras que é muito iludido, muito bobo. Estou conversando com um colega aqui agora no privado sobre isso. Tem cara que não entende, cara. Os caras pensam que passarinho é uma coisa assim, lógica. É como se fosse uma máquina programada. Não é. O potencial do passarinho naquele dia é individual. O passarinho não vai ser a mesma coisa em todos os torneios. em todas as puxadas. Tem dia que ele está bem, tem dia que ele está mais fraco, tem dia que ele está melhorzinho. Isso depende de quê? Isso depende de vários fatores. Não é só mexida. Vai eu falar isso no YouTube, os caras me matam. Por quê? Porque tem muita gente que engana os outros e ganha fama com mexida, 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 mexida. Se eu falar uma coisa dessas, os caras me matam. Mas vamos só usar um exemplo. Vamos ver. Passarinho, para ter um bom desempenho, é só mexida? Não. Se ele não estiver bem naquele dia, ele não tem um bom desempenho. Se ele não está bem de saúde, que tem cara que puxa o passarinho meio doentado, ele não vai ter um bom desempenho. Se o passarinho não teve um bom descanso, tem cara que é afobado e fica a noite todinha acendendo a porra da luz para ir olhar se o passarinho está bem, se não está, se está na mexida, se está dormindo junto com a fêmea, se está dormindo com o pé, se está dormindo com dois. Tem cara que é besta, mano. Acredito nessas histórias. E fica atrapalhando. Não consegue dormir, não deixa o passarinho descansar. No outro dia, tu quer que o passarinho tenha um bom desempenho. Entendeu? Tem cara que é bobo, mano. Aí tem cara que acredita em milagre. Ah, eu vi o canal no YouTube dizendo a mexida de 200 cantos. Ah, é a mexida de 200 cantos? Se a mexida de 200 cantos funcionasse, o passarinho dele só dava 200. Deu 200 uma vez perdida. E mais, deu 200 em roda pequena e deu 200 sem pressão. E às vezes até com a canetadazinha de um amigo que está marcando. Aí faz vídeo, mostra troféu, que é para iludir os bestas. Entendeu? Por que esse cara que sabe a mexida de 200 cantos não usa essa mexida em todo torneio que vai? Porque quando o cara vê esses passarinhos famosos do YouTube que só fala de mexida, quando vai para um torneio grande, os passarinhos dele nem vai para a final, às vezes. E quando finaliza, finaliza com 60. Por que não finalizou com 200, essa porra? Você não sabe a mexida de 200? Por que não usou? Esqueceu? Entendeu? Tem cara que se ilude, cara. Tem cara que se ilude muito fácil, mano. Muito fácil. E outra coisa, muita gente não presta atenção nisso. Olha aí um detalhe importante, muita gente não presta atenção nisso. O desempenho do teu passarinho na roda também depende do desempenho do passarinho que está do lado, que está marcando ele. Tem passarinho que se o passarinho do lado estiver ruim, ele não canta. Ele só quer brigar, ele fica pulando para um canto, para um canto, para um canto, para um para um canto, para um canto. Tem passarinho que se o passarinho do lado estiver rebentando de cantar, ele canta para não ficar para trás. Porque ele sabe que o que mais canta é o que vai ter mais chance de conquistar a fêmea do qual ele tem. Vai tentar tomar a fêmea dele. Então tem passarinho, cara, que tem um potencial bom, mas pega um adversário ruim. E o adversário não está cantando, está querendo brigar, induz o outro a querer brigar. O outro para de cantar para querer brigar, porque aqui ele está só querendo brigar. Entendeu? Agora tem passarinho não. O passarinho fica concentrado aqui, cantando, respondendo o outro. O outro canta, ele canta. O outro canta, ele canta. O outro canta, ele canta. Aí fica uma disputa bonita. E aumenta o desempenho do teu passarinho. Por quê? Porque o outro está puxando ele também. A mesma coisa é o outro. O seu está puxando ele também. Tem cara que não entende isso, cara. Tem cara que não entende isso. Você acha, ah, vou pegar o passarinho que dá 200, deu 200 na mão do fulano, ele vai dar 200 direto? Não vai. Por quê? Porque depende de vários fatores. Esse fator do adversário é um fator importante. Ninguém liga. Ninguém liga. Se o passarinho que está do lado não incentiva o teu a cantar, só incentiva o teu a brigar, derruba o desempenho do teu passarinho. Só que os caras não enxergam isso. Entendeu? O desempenho do passarinho depende de vários fatores. E eu citei alguns deles aí, tem outros. Beleza, pessoal. Está aí o vídeo para vocês. São alguns comentários. É apenas uma visão minha. Não é via de regra. Mas, infelizmente, tem muita gente que até hoje se ilude com a mexida que fulano passou, a mexida que ciclano me ensinou. Às vezes dá certo. Sim. Mas você tem que ter na sua cabeça que a mexida de um não é igual a do outro. Isso que eu estou falando é mais velho do que andar para frente, pessoal. Mas muita gente não enxerga. Muita gente não vê isso. Acha porque fulano conseguiu fazer uma mexida e acertou o passarinho dele. Aquela mesma mexida vai servir para você. Mentira. Tem muita gente que até hoje acha que é a fêmea que vai fazer o teu passarinho. Dá um monte de canto. Não. É o potencial do teu passarinho. Todo passarinho tem seu potencial próprio. Um é potencial mais baixo. Outro é regular. E o outro é top. Só que os tops são poucos. Não vá se iludir. Ah, fulano fez um vídeo mexida de 300 canto. Isso quer dizer que se você fizer aquela mexida vai dar 300 também? Não. O passarinho dele tem aquele potencial com a mexida certa. O seu não. O seu pode ter mais ou menos. Dificilmente vai ser igual. Mas tem gente que se ilude. Tem muita gente que até hoje acha que é a fêmea que faz o passarinho cantar mais. Não, pessoal. A fêmea faz com que o passarinho entre na roda mais firme. Aguente mais tempo disputando. Porque ele tem um propósito. Além da disputa. Além da questão do território. Da sua valentia. Da sua fibra. Ele tem a fêmea por quem ele está brigando também. Muita gente ainda não entendeu isso. É por isso que fica se batendo. Quebrando cabeça. E se iludindo. Se iludindo. E aí as pessoas que já entenderam isso. Quando vê que você não entende. Se aproveita de você. Para fazer com que elas sejam domadas como Deus. E você é apenas um cara que está idolatrando. É simplesmente isso. Beleza? Essa é uma visão minha. Não é uma crítica para ninguém. Só que eu gostaria que com essa visão. Você parasse um pouco para pensar. Cada mexida é individual. O teu passarinho tem a mexida certa. Você que ainda não parou. Para observar e acertar o passarinho. E também tem uma coisa. Não quer dizer se você fez uma mexida. Fiz uma mexida hoje. O passarinho rendeu pouco. Não quer dizer que ela está errada. O passarinho poderia estar no mal dia. O passarinho poderia não ter dormido direito. O passarinho poderia estar com algum problema de saúde. O passarinho poderia estar em uma não boa condição física. O passarinho poderia ter tido o azar de pegar dois passarinhos do lado. Que também é ruim. Que fez com que o desempenho dele caísse. Que ele perdesse o interesse de cantar. Então tem tudo isso, cara. Só que as pessoas se iludem, mano. Ah, mas por que você não fala de mexida? É porque eu não vou. É difícil você estar falando mexida, puxada, não sei o que. Torneio, badala. Porque você não vai, mano. É difícil. Mas enxergar a gente enxerga. O pior cego é aquele que não vê. A gente vê as coisas. A gente é inteligente ao ponto de enxergar o que está se passando. Por quê? Porque quem está de fora enxerga melhor do que quem está envolvido. Entendeu? Então a gente consegue enxergar. Consegue ter a nossa própria visão. Não quero dizer que é certa nem que é errada. Mas é uma visão que eu vejo muita gente que não percebe esse tipo de coisa. Beleza? Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É apenas opiniões. Mas como o colega correu e veio me dizer que um rapaz do YouTube ia pegar esses áudios. Ia fazer um vídeo e ia lançar. Eu resolvi lançar o meu próprio. Porque aí pelo menos o cara não vai tomar meus méritos. O cara lança. Todo mundo vai lá. Pô, valeu. Você é top. Você é isso. Você é aquilo. E eu que falei. Lancei a visão. Fico chupando o dedo. Então não é correto. Não é justo. Beleza? Então resolvi gravar. Segunda-feira eu vou pôr para vocês. Hoje é sábado. 19 do 6. 19 do 6. Tá? Agora é 19 horas e 43 minutos. Tá lá no telefone. Tá no telefone. Não precisa nem falar. Beleza? Segunda-feira eu lanço para vocês. Está aqui para lá. Se alguém lançar primeiro. Pelo menos aqui já está registrado. Beleza? Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Tchau.